Só uma informação, essa ponte chama-se Campo Sales e ela liga a estância de Barra Bonita, a cidade de Barra Bonita, até a outra cidade próxima, vizinha, que é Igarassu do Tietê. E ela foi construída na Alemanha, foi trazida para o Brasil e foi montada aqui. E ela foi inaugurada em 1915. É muito linda, é de fé. Essa é a Praia de Rio, Igarassu. Eu não vou tirar o meu sapato, porque eu não trouxe chinelo nem sandália. Tá boa a água? Então essa é a prainha. É isso aí. Pessoal, ninguém acredita nisso, né? Mas a água é limpíssima, olha isso, olha a transparência. Eu não sei nadar, eu não me arrisco em nada, principalmente entrar em Rio, que eu tenho muito medo de onde eu vou pisar, mas eu entraria aqui com croque ou com uma sandália. Mas é muito legal, olha isso, transparência total. Pelo menos aqui na margem, né? É um lugar bem legal. Todo mundo me cobrando para entrar nessa água. Mas o problema não é entrar na água, é sair dela. Porque depois tem que passar por essa areia aqui, que parece que está empanando a pessoa. Eu vou me sentir um bicho empanado, uma coxinha. Se eu tivesse trazido uma toalha, eu teria entrado. Mas eu vou só fazer isso daqui com o sapato ainda. Música 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 Se inscreva no canal Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Ingarassu Pessoal, uma convidada especial Olha o tamanho disso Sorria E ela vai entrar na água Dizem que a aranha não gosta de água Olha só a visão dessa bruta É muito linda Primeira vez que eu venho aqui sem ninguém Tá realmente cheio Obrigada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri